Gente, o vaqueiro já tirando o leite de manhã. Olha a rapidez dele. Pra você que não sabe tirar leite ainda, eu vou focar bem nas mãos dele aqui, ó. E o leite que é inumbado aí, ó. Olha o leite aí, ó. Rapidinho, gente, ele tira leite. Meu marido foi tirar leite aqui, sabe quantos litros tirou, Paulo? Dois litros. E o peito tava cheio de leite. Num dia que ela tinha comido bastante folha de milho. Você tirou dois litros de leite. Diz ele que sabe, mas diz que a mão dói, mas ele tem que acostumar, né? É, é. Aí, ó. Meu marido tirou dois litros em uma hora de relógio. Ele tira dez litros em cinco minutos, ou menos, né? Cinco minutos, aí, ó. É, aperta em cima e coisa em baixo, é? Aperta em cima. Ah, pega aqui, ó. Só pra você pegar aqui, ó. Aperta assim nele todo o peito? O quê? Aperta no peito todo? Não, tudo que você era pegar aqui, ó. E descer aqui, ó. Olha, tá vendo? O leite já tá aqui, ó. Ah, é? Ó. Ó o peito aqui que não tá de novo. Ah, desce. Aí sai primeiro. É. Aí você não tá puxando, você só tá descendo, né? É. Ah, aí, ó. Pra você que não sabe tirar leite, tá querendo aprender aí, ó. Já tirou um balde de leite em um minuto, ó. Cheio o balde, ó. A rapidez. Tava cheio o peito da vaca. Já tá vazio. E já tirou dois, você tirou dois balde já, né? Já. Doze litros já. Hoje ela comeu bastante ração. Aí, gente, ó. Agora deixar o... Vamos deixar um pouco de leite pro bezerro, né? Porque senão o bezerro... A melinha fica brava com nós e vai querer dar a cabeçada de nós. Aí, ó. Tá vendo aí? Coisa linda. Aqui é o bebezinho dele e... Segurando o café pro papai. E ele gosta de café, ó. Vaquerinho. Daqui um dia tá tirando leite também aí junto com o pai, né? Que filho de vaqueiro é vaqueiro. Ainda tira. Se for uma vaquinha no peito mole, ele tira já. Ele ainda tira, né? Sim. Olha que caba massa. Aí, gente, ó. Muito bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vai despejar aqui, ó. Ele já tirou aí, ó. Tá vendo? Quase cheio o balde. Quase cheio o balde. Tá vendo aí? Aí vai... Tirou a laço dela. Agora vai pegar o outro que tá lá aguardando pra... Aí a bezerra... Chega aí com força. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nunca tira o leite tudo. Deixa sempre um pouquinho pro bezerrinho também, que ele também é filho de Deus, né? Apesar que ela já tá comendo ração também, né? Ela já tá ajudando. Olha lá. Ó. Coisa linda. Belinha. Aí agora ele vai prender. Pra você que não sabe como é que prende. Aí prende assim, tá vendo? Faz esse laço aqui, ó. Pra tirar o leite da vaca. Não é, Micael? Micael, só no cafezinho. Aí, ó. Vai lá, deixa o bezerro mamar um pouquinho nos quatro peitos. Só pra amolecer, né? É. Ó lá. O nome desse bezerro é Negão. Foi o que sumiu aqui, que deixou a gente preocupada. Enquanto isso, olha o que a vaca tá fazendo, ó. Fazendo cocô. Olha lá. Aí ele vai amolecendo os peitos da vaca um pouco. Não muito, porque senão ele bebe o leite todo. Olha lá, ó. Cada peito ele mama um pouquinho. Quer leite? Água. Dá pra vovô lá, vovô. Olha lá. Aí, ó. Amolecendo os quatro peitos. Ela já amoleceu um, o outro agora. Porque fica bem duplo. Pra ficar fácil de tirar o leite, né? É. Colocou ali a cordinha nele ali. O bezerro tem que ter esse negócio, né? Ele já tá grandinho também. Olha o tamanho, hein? Ele já tá... Coloca ele perto da vaca, porque se o bezerro não ficar perto, a vaca não deixa tirar o leite, né, Paulo? É. Deixa ou não, né? Aí, ó. Aí fica pertinho da vaca aqui, só aguardando. Aí tá o banquinho do vaqueiro. Essa linda joia. Como o bezerro já tá grande, ela dá menos leite, né? É, só que dá mais cheio. Dá mais pouco que o bezerro e o peito tá cheio. Porque como o bezerro já tá quase desmamando... Vai demorar um pouquinho pra ele desmamar? Não. Vai não, né? E quando ele desmamar, ele para dar leite? Tem que engravidar de novo pra ter o bebê. É, é verdade. Olha a rapidez aí, pra você ver. Eu sabia que você via, a rapidez. Eu lembro quando eu era pequena, que meu avô tirava leite, a gente ia lá pro currar. O currar era bem grande, era muita vaca. E eu colocava essa espuma na boca, bebia um pouco. Pensa, que delícia! Tá vendo a rapidez dele aí? Ó. Eu gosto só de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Tá vendo? Eu já dei bora pra cozinhar lá, né? Eu tô aí, ó. Ele só gosta de cozinhar. Quer leite? Pega por favor, vou colocar leite pra você lá. Lá tem um aí. Cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Lá tem um aí. Bora! Deixa a rapidez aqui que ele tá tirando. Tá vendo? Já tá cheio. Derrame nada. Beba o café. Era muito. Ah, ele pediu um pouquinho de água para esfriar. Tá vendo a rapidez dele aí, gente? Para tirar o leite da linda joia. Vocês viram, né? O segredo é que vocês deixam o bezerro mamar um pouquinho só em cada peito para amolecer o leite que está molinho porque o peito mais muito duro. Devido aos bezerros que não dormem junto com elas para ter leite. Se deixar os bezerros soltos com elas, aí no outro dia você não vai ter leite porque ele vai mamar tudo. A gente queira o bezerro de quatro horas da tarde para essa hora estar tendo leite. Aí quatro horas da tarde, mas só que a zaca fica beirando, não sai de perto de jeito nenhum. Só que aí eles não mamam. Aí só vai mamar no outro dia e comer mar também que já estão comendo. Os dois. Tá vendo a rapidez dele aí que tirou aí? Rapidinho ele encheu a vasilha de leite. Esse vaqueiro é um vaqueirar... Meus tios também eram tudo vaqueiros, sabia? Sim. Os irmãos de mãe. Eu ainda acho que tem um que tira leite ainda, mas os outros moram na cidade. Era mais quando meu avô era vivo. Aí meu avô foi embora, né? Mas minha mãe... A gente chamava ele de mãe de pai. Foi criadinho. Eu lembro quando minha mãe te fazia aquilo. Eu lembro que eu tava quatro horas da manhã, minha avó ia fazer a requeijão. A gente falou ele de mãe de pai. A gente falou ele de mãe que lenda prova foi um ataqueOS a uma experiência das coisas